Olá pessoal, meu nome é Adriano Butanskis, eu sou representante da Corteva, da marca Pioneer. Hoje estamos aqui na propriedade do produtor Richard Ferrel, na fazenda Rio Verdinho, município de Rio Verde, Goiás. E hoje estamos aqui para falar do nosso híbrido, o P3898, um híbrido já consagrado na região devido a seus altos testes produtivos, desafiando os limites da produtividade, onde é um material que possui uma boa sanidade, com ótima tolerância ao complexo de empresamento. E nessa propriedade, nós estamos trabalhando com P3898, P3646, P3707VYH, P3456 e 30K75. Ou seja, juntamos precocidade para fechamento de plantio, juntamos teto produtivo para abertura, juntamos híbrido precoce com tolerância à seca e um material com boa tolerância ao complexo de largar. Falando um pouco sobre o pulgão, ele possui vários inimigos naturais. No entanto, em altas infestações, não se dispensa a utilização de um manejo com produtos químicos. Os principais são produtos à base de neonicotinoides e piretroides, que são os que vêm entregando melhores performances nas níveis de campo. Para o manejo dessa praga, também devemos adotar o monitoramento, que são vários pontos aleatórios dentro do talhão, onde o nível que atingiu de 50% de plantas com mais de 100 pulgões por plantas, já é a hora de entrar com o manejo químico. Amigo produtor, conte com a equipe Pioneer para te suportar quanto ao manejo dessa importante praga na cultura do milho. Pioneer para te suportar